Olá meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, muito especial, a gente vai falar aqui sobre a BMW 328i carroceria F30, um carro maravilhoso, completo de tudo, um carro realmente sensacional ela vem equipada com motor 2.0 turbo com injeção direta esse motor é conhecido nosso aqui, o famoso motor N20 e ela vem equipada com um câmbio automático maravilhoso de 8 velocidades esse câmbio é aquele câmbio conhecido nosso também, o câmbio ZF a BMW 328i, mecanicamente falando, ela é idêntica à BMW 320i, pessoal, tá? elas vêm equipadas com o mesmo motor N20 e o mesmo câmbio ZF de 8 velocidades, tudo bem? no caso da 320i, a BMW entrega ela com 184 cavalos aí de potência, tudo bem? e no caso da 328i, a BMW entrega esse carro com 245 cavalos de potência e aí você fala, ué Marcos, mas como que pode o mesmo motor, só que com potências diferentes? no caso da 328i, a BMW entrega ela aí com uma pressão maior de turbina, tudo bem? para o carro poder ter uma potência maior e o mapa do carro também é diferente, pessoal, tá? como a 320i e a 328i, mecanicamente falando, elas são o mesmo carro elas compartilham dos mesmos problemas, ok, pessoal? isso é muito importante você entender os mesmos problemas lá que acontecem na 320i, acontecem também na 328i esse vídeo aqui eu resolvi dividir ele em duas partes, ok? então essa daqui é a parte 1 mesmo porque falar da 328i é complicado, pessoal se eu fosse falar detalhadamente tudo sobre esse carro num vídeo só esse vídeo ia ficar muito longo e muito confuso a parte 1 eu quero falar da primeira geração, da primeira versão desse carro, né? que vai do ano 2012 até 2014 então a gente vai falar em detalhes aí sobre esse carro nesse vídeo, ok? mas antes da gente começar, se você é como eu mais um, apaixonado por esse mundo de carros premium gosta dessas marcas de carros importados aproveita agora esse momento, se inscreve aí no canal, ativa as notificações assim você não perde nada do que eu posto aqui aproveita e segue a gente também lá no Instagram, pessoal lá é o local onde eu presto a consultoria pra vocês, ok? se você tá muito afim aí de realizar o sonho do seu carro premium aproveita, segue a gente lá no Instagram que eu quero te ajudar aí nessa caminhada lembrando que esse canal aqui é o seu canal de consultoria online e o meu objetivo aqui é fazer você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele então antes de você fechar negócio, você vem aqui no canal, dá uma pesquisada fica sabendo tudo sobre o carro importado aí que você quer comprar e assim vai ficar mais fácil de você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele é isso aí, vem comigo! bom pessoal, pra gente poder entrar no assunto, tá? e falar da 328i aí em detalhes eu queria explicar pra vocês aqui uma coisa muito importante que vai facilitar muito o nosso entendimento, ok? lá em 2012, quando esse carro chegou, pessoal, tá? a BMW estava tentando ali mudar alguns conceitos e simplificar as versões e os modelos dos seus carros, ok? a BMW estava tentando fazer isso ela estava tentando transformar a BMW 320i no modelo de entrada transformar a 328i no modelo intermediário e no caso a 335i, transformar ela no modelo top de linha esse era o conceito, tá? e a visão que a BMW estava tendo ali no ano de 2012 quando esse carro chegou e nessa tentativa, tá? de transformar a 320i no modelo básico de entrada transformar a 328i no modelo intermediário e a 335i no modelo top de linha você começou a ver a 320i todas elas vindo sem teto solar se você pegar qualquer BMW 320i F30 do ano 2013-2014 nenhuma delas tem teto solar isso é uma pergunta que muitos de vocês até me fazem, né? fala, Marcos, por que a 320i do ano 2013-2014 não vem equipada com teto solar? justamente porque esse foi o período em que a BMW estava tentando transformar esse carro no modelo básico de entrada, pessoal, tá? por isso que nenhuma delas vinha ali com teto solar além disso, a 320i vinha equipada com o mesmo motor N20 só que ele tinha uma potência ali de 184 cavalos que é até uma potência bacana mas não é tudo que esse motor pode entregar além disso, você começou a ver a 320i chegando com a roda ali do modelo mais básico, né? de entrada os bancos da 320i desse período você até tinha memória nos bancos mas eles não tinham ali o ajuste na lombar então você tinha ali os ajustes elétricos e a memória no banco mas eles não tinham ajustes na lombar os retrovisores da 320i desse período, né? não vinha com rebatimentos elétricos, ok? o sensor de estacionamento nesse carro você encontrava ali só na traseira, ok? na dianteira você não via, tá? o sensor de estacionamento a ponteira de escape desse carro é uma ponteira simples, tá? que tem um acabamento legal, mas é uma ponteira mais simples inclusive a ponteira vai ajudar muito a gente poder diferenciar aí a 320i da 328i por isso que eu tô aqui mostrando esses detalhes da 320i porque vai facilitar e vai ajudar a gente a identificar aí a diferença, tá? da 320i para a 328i essas são as características aí da 320i desse período, ok? 328i, se você olhar pra ela aí você percebe que todas elas tinham teto solar então se você for pro ano de 2013, 2014 e você quiser uma série 3 ali com teto solar você tem que comprar uma 328i pra cima, ok? a 320i não vinha teto solar além disso, você percebe ali uma roda, tá? do modelo mais top você começou a ver essa roda pouco tempo depois ali na versão GP da 320i mas na 328i você já tinha essa roda, tá? do modelo mais top além disso, se você observar ali a ponteira de escape você percebe a ponteira dupla de escapamento, tá? então a 328i vinha equipada com essa ponteira dupla no escapamento por dentro do carro você tinha ali os bancos com memória e ajustes na lombar, ok? então lá na 320i você não tem o ajuste na lombar na 328i você já tem você percebe ali o rebatimento elétrico, tá? nos retrovisores, isso é muito bacana, tá? lá na 320i não tinha isso na 328i você já tem sensor de estacionamento também só na traseira como no caso da 320i e no caso da 328i, pessoal, tá? ela era um pouquinho mais top ela tinha um pouquinho mais de opcionais como a gente acabou de ver aqui se você comparar com a 320i, ok? eu quis fazer essa comparação pra você poder diferenciar aí uma da outra e você tinha a BMW 335i, né, pessoal? essa BMW 335i vinha equipada com motor 6 cilindros em linha, ok? esse motor produzia 306 cavalos de potência, né? a gente tá falando ali do motor N55, tá? que é um outro motor que eu vou deixar pra falar dele no outro dia e esse carro é extremamente completo, tá? ele vinha equipado ali com parque assist sensor de estacionamento na frente e atrás com todos os opcionais, enfim era um carro mais completo aí se você comparar com a 320i e com a 328i eu vou deixar pra falar dessa BMW no outro dia enfim, pessoal, esse era o conceito da BMW, tá? até o ano de 2014 e a BMW 328i saiu aí pra ser a versão intermediária, ok? ela não era mais básica, tá? como a 320i não era mais top, como a 335i era uma versão ali intermediária e a 328i, quando ela foi lançada ela vinha aí em três versões, ok? que a gente vai detalhar aqui bem rapidamente pra você poder diferenciar aí uma da outra lembrando que eu vou falar aqui das principais diferenças, tá? e das principais versões, ok? eu vou falar aqui no geral, pessoal, tá? isso não se aplica a 100% dos casos, tá? sempre vai ter uma BMW e outra que vai fugir da regra mas eu vou falar aqui em termos de maioria e as principais versões desse carro, tá? que você via nesse período eram três, ok? você tinha ali a versão Sedan que era a versão mais básica de entrada você tinha a versão Luxury Sedan que era uma versão intermediária da 328i e você tinha a versão GP ou Sport GP, tá? que era a versão mais top de linha vamos começar pela versão Sedan aí os para-choques da versão Sedan eram para-choques ali com acabamento em plástico, ok? você não via ali nenhum detalhe cromado, tá? nenhum tipo de detalhe em cromado principalmente ali perto do farol de milha o acabamento ali era de plástico nas laterais do carro também, tá? você não via nada em cromado então o acabamento desse carro, tá? era um acabamento ali mais em plástico sem detalhes ali em cromado por dentro do carro você percebe ali o volante sem paddle shift essa versão Sedan nenhuma delas você encontra o paddle shift você percebe ali um volante mais simples, ok? e no iDrive ali você tem a telinha de 8 polegadas, ok? então sempre que você vê uma 328i desse período, né? sem nenhum detalhe em cromado, tá? e por dentro do carro você vê ali um volante, né? sem o paddle shift e no iDrive uma telinha de 8 polegadas você sabe ali que é a versão Sedan que é a versão mais básica de entrada, ok? a segunda versão desse carro, né? que é a versão Luxury Sedan ela vem com uma roda maior, tá? uma roda ali de 18 polegadas tá? uma roda bem bonita essa roda eu acho ela bem bacana além da roda você percebe ali vários detalhes em cromado principalmente ali na frente perto do farol de milha, tá? você percebe ali um detalhe em cromado na traseira do carro você também tem ali né? um detalhe ali em cromado, tá? se você observar ali em volta dos vidros do carro, tá? você tem mais detalhes ali em cromado então por fora, tá? sempre que você vê esses detalhes em cromado, né? que você vê essa roda aí, né? você sabe que a gente tá falando da versão Luxury, ok? agora por dentro do carro, tá? essa versão Luxury não tem Pedal Shift e a mesma telinha de 8 polegadas também no iDrive, ok? então essas são as características aí da versão Luxury Sedan e o terceiro e último modelo, tá pessoal? no caso é a versão GP esse no caso é o modelo mais top, tá? o modelo com a pegada mais esportiva então você percebe ali um detalhe que tá no para-choque isso na maioria dos modelos, tá? existe versão GP que não tem esse detalhe mas na grande maioria delas você vai encontrar isso daí além disso você percebe ali por dentro do carro Pedal Shift no volante, tá? no iDrive ali você encontra a tela de 10 polegadas, tá? uma tela maior isso é muito bacana também a grande maioria delas tem essa costura vermelha no banco, tá? isso é um detalhe bem legal isso é bem interessante e é uma característica da versão GP é uma outra diferença também que você encontra aí na 328i, pessoal, tá? é o painel dela alguns modelos da 328i principalmente ali o modelo sedan, né? que é o mais básico de entrada na maioria desses carros você encontra aquele painel laranjinha, tudo bem? com menos informações e você encontra alguns modelos ali que vêm equipados com painel digital, tá? mais completo que passa mais informações ali ao motorista o painel também é opcional que isso vai depender muito aí, tá? da versão da 328i que você tá comprando, ok? geralmente a versão mais básica de entrada a grande maioria delas vem equipadas com painel laranjinha e a minoria ali no caso vem equipada com painel digital e no caso a versão GP, que é a versão mais top de linha praticamente todas elas vêm equipadas ali com painel digital mas existe o painel laranjinha na GP também, pessoal, tá? então tô falando aí na maioria dos casos, ok? mas não dá pra generalizar, ok? quando foi no ano de 2014 a BMW resolveu remanejar os seus modelos então você teve ali a 316i chegando pra seu modelo de entrada, né? então ali no final de 2014 e começo de 2015 você começou a ver a 320i vindo com teto solar, né? e com mais alguns opcionais a única versão da 328i que continuou foi a versão GP então as versões sedã, luxury sedã, deixaram de ser fabricadas, ok? e só a versão GP aí continuou, pessoal, tá? além disso você teve a versão GT chegando, né? você tem ali a versão M Sport também só que eu vou deixar pra falar desses outros modelos, né? desse novo conceito aí na parte 2 desse vídeo, né? e eu vou deixar pra falar disso, né? e dos principais problemas aí desse carro na parte 2 desse vídeo, ok? eu vou parar por aqui pra não ficar muito confuso esse vídeo e não ficar muito longo, ok? então aguarde aí a parte 2 desse vídeo, tá? onde eu vou falar sobre o novo conceito da BMW e os principais problemas aí o que você tem que se atentar na hora de comprar a sua BMW 328i, ok? então não perde a parte 2 desse vídeo se você gostou desse conteúdo não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações e não esquece da curtida porque a curtida ajuda muito aí o crescimento do canal e me ajuda também a trazer conteúdos assim pra vocês meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium até a próxima! Mundo Premium Mundo Premium Mundo Premium Mundo Premium Mundo Premium Mundo Premium